Olá Luz inscrito seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje pessoal que eu vou estar trazendo para vocês aí mais um gift card eu comentei lá na aba comunidade perguntando se vocês queriam receber gift card hoje seria domingo e eu realmente trouxe aqui para vocês e só avisando que a partir de hoje todo domingo vai ter um gift card aqui no canal para vocês mas antes de vocês aí já virem dizer que se trata de fake e eu vou estar mostrando aqui a vocês a prova de compra desse gift card que foi comprado hoje no dia 27 de 5 de 2018 às 12 horas e 31 minutos você pode ver forma de pagamento e débito e no valor de 30 reais então hoje eu disponibilizar esse gift card aqui para vocês e peço já a vocês que deixem o seu like no vídeo porque o seu like é muito importante valeu então vamos lá e só avisando pessoal como aqui no canal a gente vai sortear gift card todo domingo para você não perder ser o primeiro a tá vendo o vídeo e seu primeiro a tá utilizando o gift card faça o seguinte pessoal inscreva-se no canal e aí você ativa o sino de notificações porque e sempre que a gente postar um vídeo você deixa um like no vídeo também porque sempre que a gente postar o vídeo você vai ser o primeiro a ser notificado e você vai ter mais chance de chegar até o vídeo pega o código do seu gift card e ter esse privilégio de ganhar esses 30 reais e só lembrando que hoje é o gift card da pre-store mas no próximo eu vou estar trazendo o netflix paypal é prestation e outros tipos de gift card eu sempre vou colocar lá na aba comunidade as informações para você escolher para quem não sabe como utilizar gift card primeiramente você precisa vir aqui na prestore vou estar abrindo aqui aqui para você ver como é que funciona você vai vir aqui na prestore vai vir aqui nesse menu aqui e aí você vai vir na opção resgatar aqui em resgatar você vai aguardar o carregamento aqui da página de resgate de cupom como você pode ver e aqui você deve colocar o código do gift card que eu vou estar disponibilizando aqui no canal valeu então feito isso já se prepara aí porque eu vou estar disponibilizando esse gift card para vocês então vamos lá valeu vou estar deixando o celular aqui lembrando que para adquirir esse gift card só vai ser uma vez só então quem usar o código primeiro vai ficar com os 30 reais do gift card valeu então nesse exato momento eu vou estar deixando aí o código desse gift card aí na descrição do vídeo vai ter um link lá no nosso site vai ter um bloco de um bloco de notas onde você vai clicar e vai fazer o download desse código do gift card eu não vou estar deixando disponibilizado aqui no vídeo porque quando a gente coloca aqui no vídeo a galera de outros canais vem pega o nosso código e já mandam para o canal dele para estar assistindo em outros canais então vou estar deixando o código desse gift card na descrição aí vai ter um link lá em nosso site e lá você vai fazer o download de um bloco de notas onde vai ter o gift card com o código para você poder estar utilizando e estar inserindo na sua conta do do google valeu então boa sorte para vocês fui